Boa noite, seis da tarde, estamos chegando, falando direto de Cachoeiro de Itapemiro para todo o estado do Espírito Santo, com mais um programa. Hoje você vai conferir mães que são agredidas pelos próprios filhos, roubos de moto em Cachoeiro, pássaro apreendidos pela polícia em extinção também aqui no estado. Você vai acompanhar uma matéria daquela mulher, Heloísa, que fez uma cirurgia em Iuna e ficou tetraplégica. Hoje nós fomos cobrar na Secretaria Municipal de Saúde do município, papel da Secretaria Municipal de Saúde e também na Superintendência Regional de Saúde. Você vai acompanhar aqui no nosso programa. Também no programa de hoje você confere que em Marataísas as ruas estão sujas, com entulhos e em Cachoeiro, mais uma pracinha abandonada. As crianças poderiam estar brincando, mas a pracinha abandonada pelos vândalos é utilizada para outros fins. Tudo isso você confere agora aqui no nosso programa Palavra de Honra, que está no ar e começando agora. Vamos seguindo com o nosso programa, são 18 horas, 6 da tarde, 1 minuto. Cristina Rangel conta para a gente o seguinte, mais roubo de motos acontecendo em Cachoeiro. Cachoeiro rouba assim moto a todo instante, a todo momento tem roubo de moto, todos os dias tem roubo de moto. O cidadão bota corrente, bota cadeado, bota tudo lá, mas não tem jeito. Fala para a gente, Cristina Rangel, vem para a tela, vem conversar com a gente, Cristina. A polícia militar registrou duas ocorrências de roubo de motocicleta em Cachoeiro nas últimas horas. A primeira delas aconteceu no bairro Monte Cristo. Um homem com uma motocicleta estava andando pelas ruas do bairro. De repente ele parou a moto e foi abordado por um outro homem que estava armado. O homem anunciou o assalto, pegou a moto da vítima e seguiu em direção ao bairro Alto Monte Cristo. A polícia fez diligências, mas não conseguiu até o momento localizar o veículo. A outra ocorrência foi registrada na ES-488 em Monte Líbano. Um homem seguia com sua titã quando foi abordada por um motociclista, ou melhor, por dois motociclistas, que estavam de capacetes pretos. Um guiava a moto e o outro estava na garupa. Eles anunciaram o assalto, pegaram a moto da vítima e seguiram em direção a Morro Grande. A polícia também investiga mais esse caso, mas até agora nenhum dos dois veículos foram localizados. Cristina Rangel para a Record News. Obrigado, Cristina Rangel. Desse jeito mesmo, meu amigo. O nego rouba moto, carro, casa, supermercado, farmácia, loja. Está uma zorra esse país, né? Loucura, loucura isso aí. O cidadão desse vai preso, daqui a pouco está solto novamente. A lei brasileira, infelizmente, é uma mãe também, não é? É muito branda. O cidadão comete esses assaltos, esses roubos, leva a moto, leva o carro, vai preso quando vai, né? Quando vai preso. Falar nisso, nós estamos devendo uma informação, hein? E aquele caso, amanhã eu quero falar sobre isso aqui no programa, aquele caso daquele moço que foi assassinado, colocaram fogo nele, ainda foi incendiado o corpo dele, ainda com vida, lá na festa da polenta. Lembra? Daquele moço veterinário aqui de Cachoeiro, que saiu de Marataíso, foi... Nós vamos... Quero falar sobre isso amanhã. Pessoal da minha produção, quero falar sobre esse caso amanhã, porque nós já estamos há mais de um mês com esse caso aí. É um mês, né? E a polícia não dá resposta disso. O que é que aconteceu? Tem alguma novidade nesse caso? Quero falar sobre esse assunto amanhã aqui no nosso programa, hein? Atenção minha produção, vamos falar sobre esse tema amanhã. Outro caso que agora também está virando rotina, ficando normal, mas são coisas que nós não podemos acostumar, porque isso não é normal, isso não é natural, porque a questão do roubo, há 10 anos atrás, quando roubava uma moto, a gente ficava doido. Pelo amor de Deus! Não pode roubar... Hoje eu segui roubando e falo, ah, tá bom, é desse jeito mesmo, não tem jeito. Quer ver um outro caso que acontece dentro das casas? Acontece com o idoso, acontece com a mãe, acontece com o pai, acontece dentro de casa. Geralmente, quando o filho ou o neto comete esse tipo de crime, esse tipo de agressão, geralmente são usuários de drogas, geralmente são jovens, dependentes químicos, que cometem esse tipo de crime. Mães agredidas. Esta é a matéria de Cristina Rangel, que conta pra gente. Fala, Cristina! Mães são agredidas por filhos adolescentes em Cachoeiro de Itapimirim. Triste ocorrência. A primeira foi registrada pela polícia militar no bairro Zumbi. O filho chegou em casa, agrediu a mãe com chutes e socos. A polícia foi acionada por vizinhos. Quando o menor percebeu a presença da viatura, fugiu do flagrante. Outro caso foi registrado num bairro bem próximo, Santo Antônio. Uma mãe de 34 anos foi agredida também pelo filho adolescente de 15 anos. Segundo a ocorrência policial, o menino é usuário de drogas. Ele chegou em casa quebrando vários objetos, muito alterado. O menino, ao perceber também a presença da viatura, fugiu. As mães foram orientadas a prestar queixa na Delegacia de Defesa da Mulher. Parraro Scherr. Obrigado, Cristina. Olha, gente, isso acontece... Eu convivo com o desespero de mães, eu convivo com o desespero de avós, eu convivo com o desespero de pais praticamente todos os dias. Eu trabalho com comunicação o dia inteiro. Amanhã eu faço um programa de rádio aqui, de jornalismo também, em uma emissora de rádio em Cachoeira Rádio de Ocesana. E à tarde estou aqui na televisão com dois programas de televisão, duas emissoras do mesmo grupo aqui. E eu convivo com isso todos os dias. São mães desesperadas, o filho que arranca a janela da casa para vender, para comprar drogas. São pais que precisam ter dentro da casa um cômodo, onde trancam tudo. Tranca a comida, tranca a panela, tranca o copo, o computador, a televisão. Porque se deixar, à noite, o dependente químico rouba tudo e leva para trocar. É um caso de uma mãe que me procurou na sexta-feira da semana passada e trouxe um relato que me chamou demais a atenção. Família muito pobre. Ela dizia o seguinte, tinha um pedaço de carne, um pedaço de carne em casa na geladeira. O filho pegou aquele pedaço de carne e levou para trocar por drogas. Isso aconteceu aqui no bairro Amarelo, em Cachoeira de Itapunim. Este é um caso, né? Porque o traficante, ele tem uma dívida desgraçada com a sociedade. Ele que vende a droga, ele que vicia o jovem. Ele tem uma dívida com a sociedade, tem uma dívida com a justiça, tem uma dívida com a gente. Mas tem uma dívida maior com Deus, porque é ele que destrói a família, é ele que desgraça a família. É isso? É por conta do tráfico que o filho bate na mãe. É por conta do tráfico que o filho bate no pai, espanca o avô. Então, o traficante, você está desgraçado, amigo. A sua dívida com a sociedade é grande demais. Sua dívida com Deus é maior ainda. Você vai pagar. Aqui você está pagando, não é mesmo? Você já está pagando. Você não sabe disso. Mas quando você fica igual o rato, se escondendo nos buracos, nos becos, correndo de viatura, correndo de policial, com medo, não dorme direito, esse desespero vai preso, sofre. Você já está pagando pelo crime que você comete. Mas sua dívida maior é com Deus. Só que tem um outro tipo de bandido pior do que esse. Eu vou dizer o que é. Que é o cidadão que compra produto roubado. Cidadão que compra produto de roubo. Esse é pior do que o traficante. Traficante. E tem demais. Tem dona de casa, tem mulher que compra sacola de arroz que o usuário rouba em casa e leva. Custa R$ 8,00 no mercado aí. Aí ela vai lá e compra por R$ 5,00, contribuindo com isso. Tem donos de bar em Cachoeiro. Aliás, no estado todo tem isso, né? No Brasil todo. Tem dono de bar, dono de oficina, que compra produto do roubo. Compra TV, compra rádio, compra liquidificador, compra carne. Meu amigo, você é pior do que o traficante. Você, porque você é um bandido diferenciado. O receptador desse tipo de roubo, por sua causa, o rapaz, o menino bate na mãe para tirar as coisas de dentro de casa. Então, você também, você não é diferente do traficante, não. Você é pior do que o traficante. Você é pior do que o menino que rouba em casa, que bate na mãe, que bate no pai. Tem demais isso. Porque o menino só tira as coisas de dentro de casa, bate no pai, na mãe para levar as coisas. Porque alguém compra. Se me oferece, eu não compro, ele vai roubar de casa para quê? Lata de tinta. Isso acontece demais. Desaparecido. Tem dois no Espírito Santo. Cachoeiro tem um que já vai para 15 dias. Fotógrafo. Está desaparecido. Saiu de casa. Ia sempre para o lado aqui da Safra, ali em direção à BR-101. No Cenaco também, na rodovia que liga Cachoeiro, Safra. Desapareceu. Ninguém sabe. A família está desesperada. A matéria é de Cristina Rangel. Vem para a tela e conta para a gente, Cristina. Vamos falar agora do desaparecimento de pessoas. Dois casos instigam a polícia civil. De Santa Maria de Getibá, está desaparecido desde o dia 12 de outubro, João Maria Ricardo. A família está desesperada porque ele tem problemas de epilepsia. De acordo com a polícia militar daquela região, um rapaz teria sido visto aqui por Cachoeiro de Itapemirim. Por isso, pede ajuda para que qualquer pessoa que possa localizar um rapaz que puxa de uma perna, que tem problemas mentais, que acione a polícia daquele município. E em Cachoeiro, continua desaparecido o jornalista Ronaldo da Costa. Ele está desaparecido há mais de 30 dias. A família está desesperada e, mais uma vez, pede ajuda de quem possa dar alguma informação. Cristina Rangel para a Record News. Obrigado, Cristina. O Ronaldo está desaparecido já tem, acho que, mais de 15 dias, que saiu de casa. Me dá o telefone aqui, Samuel. Me dá o telefone aqui para o pessoal ligar. O pessoal de casa vai falar, vou ligar para onde? Se eu souber do paradinho do Ronaldo e de qualquer desaparecido. Aí na tela aí, você vê na tela aí o telefone. 3266-1387. É o telefone da PM. 27, tá? Ramal 27, você coloca aí, código de área 27. O telefone aparece na tela. Tem um outro telefone aí embaixo, que você vê no rodapé, é o 99833224. Você vai ligar, porque esse é o telefone também da família. É só você ligar e, se você souber do paradeiro, esse Ronaldo, por exemplo, desapareceu. Ninguém mais viu. Uma pessoa conhecidíssima em Cachoeiro. Breve intervalo comercial. Palavra de honra está voltando. Vamos contar para você o caso da Heloísa, a mulher que fez a cirurgia, está tetaprédica. Nós precisamos resolver o problema dessa mulher. Nós temos que ajudar essa mulher. Até agora pouco foi feito, mas nós começamos a esclarecer. Aquilo que é do Estado, aquilo que é do município, aquilo que é do governo do Estado, aquilo que é da Prefeitura de Cachoeiro. Vamos falar com você já, já, depois do intervalo. Segura aí. Vamos seguindo ao vivo com o nosso programa, nessa comecinho de noite. Chove no Espírito Santo, hein? Chove aqui em Cachoeiro, chove no sul do Estado, chove na Grande Vitória também. Chove fino, mas aquela chuva insistente, fininha, é a chamada chuva criadeira, amigo. Vai caindo de fininho, mas não para. Você que trafega pela 101, tem muita gente que trafega nos caminhões, nos carros, andam por aí, vendo o nosso programa. Demais! Pessoas que lê, ó, tô vendo o seu programa, Parraro, no carro, indo pra casa e tal. Vai dirigindo com cuidado. Principalmente na 101. Choveu, amigo, acontece acidente na 101. Então vai dirigindo com muito cuidado. Obrigado aí pela sua companhia. Polícia aprende pássaros, dentre eles pássaros em extinção. Então, quem conta pra gente... Anselmo, como é que é essa história, Anselmo Escandiano? Conta pra gente. Olha a quantidade de gaiolas. Olha a quantidade de pássaros. Tem até um papagaio no meio. Conta pra gente, Anselmo. Durante a operação realizada pela Ambiental, foram apreendidos 29 pássaros silvestres e um papagaio xauá, que se encontra na lista de ameaçado de extinção. Foram apreendidas também 24 gaiolas. Todos os animais eram mantidos em cativeiro de forma irregular. Terrível, ouviu o sofrimento do papagaio? Você consegue me dar essa imagem, Samuel? Você consegue me dar essa imagem aqui desse papagaio? Vê se você consegue aí. Meus amigos aí, se não conseguirem, de vez em quando eu já recebo e-mail lá. Eu parei até de ler os e-mails lá. Falei assim, você que lê os e-mails agora, não vou ler esse negócio de e-mail mais não, tá? Você lê e depois você me fala. Eu tô cansado de receber e-mail lá de Vitória. Ele fala assim, pá, raro. Você tá sendo deselegante com a equipe. Você fica pedindo a imagem, se não colocar. Coloca a imagem do papagaio aqui, Samuel. Coloca aqui, mostra pra eles que você... Aí, garoto, você é fera. Eu peço que eu sei que você dá conta, meu amigo. Olha a situação desse papagaio. Olha o tamanho da gaiola que esse papagaio tá. Isso é covardia, rapaz. Isso é a maior covardia que possa existir. Cidadão desses, esses camarados foram levados pra delegacia, assinaram um termo circunstanciado, assumindo o convívio de comparecer em juízo e foram colocados em liberdade. Você acha que eles vão continuar cometendo esse crime ecológico ou não? Claro que vão. Você acha que eles vão ser condenados presos ou não? Claro que não. Vamos ver, olha a situação desse papagaio. Vamos seguindo com o nosso programa. Ao vivo, tá chovendo fino em Cachoeira. Nós vamos aqui, ó, com você. Olha a imagem que eu vou pedir agora. Essa imagem é da Isa. Também, o nome dela é Heloísa. Você conhece essa história aqui. Você que vem acompanhando o nosso programa... Pode deixar rodar, Samuel. Pode soltar a matéria. Pode deixar rodando aqui que eu vou falando em cima. Essa mulher aqui, ela fez uma cirurgia pra retirar o mioma. Lá em Iuna. Fez, ela é de Cachoeira. Ela é de Sotuna, de Pantanal. Um distrito aqui de Cachoeira, uma localidade pequenininha. Essa mulher saiu de lá. Primeiro que ela teve um problema sério na hora da cirurgia. É uma história aí que ela, sem condição de assinar, assinou um papel pra ser transferida pra Vitória, pro Eduardo Silva. Foi transferida, retornou e está em casa. Nesse estado, nessa situação aqui. Nós mostramos essa semana. A família reclama que não consegue ambulância pra levar essa mulher pra fazer fisioterapia. Que quer fazer a fisioterapia em casa. A família reclama que vai lá no hospital. E eles falam, ó, só ela que pode assinar. Então nós vamos ajudar essa mulher, que é um compromisso nosso. Passa a palavra de honra aqui, ajudar essa senhora que não tem coisa. Olha só, ela não se mexe. Inclusive a família pediu uma cadeira de rodas. O Marcelo Tor, doutor Marcelo Tor, que é um dos advogados aqui, ao lado do doutor Carlos Alberto. O doutor Marcelo conseguiu lá na maçonaria, na loja dele, uma cadeira pra essa mulher aqui. Só que, olha só, ela não tem condição de ficar em cadeira de rodas, não. Não tem. Vou conversar com o fisioterapia. Se tiver, a gente vai levar a cadeira pra ela. Mas ela não tem condição de ficar em uma cadeira de rodas. Dessa cadeira comum, não tem, não. Não tem. E hoje, nós fomos atrás da Secretaria Municipal de Saúde. Doutor Abel não estava lá, mas o secretário em exercício, Roberto Pova, esteve lá, conversou com a Cristina, conversou com o Luciano. Depois nós fomos ver aquilo que é um pedaço, que é do Estado, um pedaço que é do município. Vamos contar essa história pra vocês. Põe na tela, deixa a Cristina mostrar o que aconteceu hoje, pela manhã, a cobrança do nosso programa, com este caso aqui da Heloísa, tetraplégica depois de uma cirurgia. Põe na tela. O secretário de Saúde e Exercício, Roberto Pova, analisou as imagens mostradas aqui no programa, que revelam a atual situação da dona de casa, Heloísa, que foi submetida a uma cirurgia para retirada de um mioma, e ficou com sequelas. De posse de documentos, o secretário e sua equipe de trabalho informaram que a família está sim recebendo apoio. Dois agendamentos para uso de uma ambulância foram realizados, bem como a doação de medicamentos e materiais para curativos. A secretária de Saúde tem fornecido o apoio necessário, o transporte de ambulância, quanto possível, quanto solicitado. Estamos liberando medicamentos, materiais para curativo, entre outros. A secretária está empenhada em ajudar a família no que é de sua competência. A ambulância de Sotorno estará retornando à manutenção amanhã, mais tarde da segunda-feira, e poderá ser utilizada para transportar essa paciente ao Centro Municipal de Reabilitação Física para fazer a fisioterapia que ela necessita. Quanto à marcação de médicos e fisioterapeutas, não são de competência da Rede Básica de Saúde, mas sim da Superintendência Regional de Saúde. Nós viemos até a Superintendência Regional de Saúde, mas o superintendente José Luiz Darós não foi encontrado para falar sobre o caso de Eloísa. E de acordo com a secretária dele, Lúcia Carvalho, ele não pode dar entrevista sem a autorização prévia da assessoria de comunicação de Vitória. Porém, ela anotou sobre o caso de Eloísa, vai conversar com o superintendente, e nós ficamos aqui aguardando a posição de José Luiz Darós sobre o caso. Ok, Cristina, Zé Luiz Darós não estava na Superintendência Regional de Saúde, por isso não deu entrevista, não esclareceu nada lá na hora. Mas recebemos agora à tarde um telefonema da superintendência, dizendo o seguinte, preste atenção, semana a gente estava cobrando, a família querendo que ela fizesse a fisioterapia em casa, certo? Não pode, não pode porque ela precisa fazer fisioterapia no Centro Regional de Fisioterapia, que fica aqui no bairro Aeroporto, em Cachoeiro. Uma ambulância tem que levar porque é uma fisioterapia que ela tem que fazer diferente, essa mulher tem que recuperar os movimentos, não dá para fazer em casa. Tem que usar alguns equipamentos, tem que se fazer lá. Então tem que levar essa mulher lá para fazer fisioterapia. Roberto Polva, amigo, nós vamos cuidar disso aqui. A ambulância tem que levar essa mulher nos dias, todos os dias, tem que estar agendadinho. Para todos os dias da fisioterapia dela lá, ela vai, a ambulância da prefeitura tem que levar lá, amigo. Tá ok? Aquilo que é do Estado, o Estado me parece que já vem cumprindo com alguma coisa, mas o que a superintendência pede? Meus amigos da família da Heloísa, a superintendência quer que vocês vão lá, levem os documentos dela, ela não tem condição de assinar. Nós temos os nossos advogados, se vocês quiserem, nós já falamos aqui no programa, nós vamos oferecer para vocês, não custa nada os advogados, para arranjar um tutor para essa mulher, alguém da família para assinar, para ir atrás, pegar documentos, as coisas, enfim, nós vamos fazer isso. Então, na manhã, nós queremos conversar com vocês, queremos acompanhar, até essa mulher começar a fazer a fisioterapia, a começar a recuperação, o Estado cumprir com o papel dele, aquilo que cabe à superintendência, o município cumprir com o papel dele, aquilo que cabe à prefeitura municipal, aquilo que cabe a nós da imprensa, nós vamos cumprir com o nosso papel, aquilo que cabe à sociedade, né, civil, nós vamos cumprir com o nosso papel, ajudar essa família aí. Cada qual vai ficar com o seu pedaço. E o nosso programa vai cobrar isso, vai acompanhar isso, vai estar do lado dessa família, dessa mulher, que, se a gente não ajudar essa mulher, como é que essa mulher vai fazer? Breve intervalo comercial, vamos voltar na sequência, daqui a pouco tem pracinha abandonada em Cachoeiro, tem entulho espalhado nas ruas de Marataís, você vai conferir depois do intervalo comercial, não custa nada, demora nada, nada, estou de volta. Vamos seguindo ao vivo com o nosso programa. Olha, você pode interagir com a nossa televisão, tá? Nós temos aqui, ó, o Facebook, é Record News ES, no nosso Facebook você precisa adicionar a nossa página lá, e aí você pode fazer o quê? Você pode mandar imagem aí da sua rua que está com problema, aconteceu qualquer coisa que mereça destaque nos nossos programas, você, no nosso telejornalismo, você vai mandar para a gente aqui na nossa página do Facebook aqui, ó, Record News ES, tem também no Twitter também, Record News ES, você vai também mandar, utilizar toda a rede social. E tem um site que é www.sinoticias.com.br, esse é o nosso endereço, o nosso site, entra lá que você encontra todos os caminhos também. Nós fazemos televisão para você, nós fazemos televisão com você, por isso que você tem espaço aqui para falar, você tem espaço para denunciar, não é só a Dona Heloísa, a família da Dona Heloísa, não, não é só a Fernanda, não, nós temos aí o Espírito Santo inteiro para falar com a gente, para utilizar, esse espaço é seu, a televisão foi feita para isso, para ser a voz da população do Espírito Santo. Essa televisão, o empresário Rui Baromeu, adquiriu esse canal, investiu milhões e milhões, tornando a televisão uma das mais modernas do Brasil, e a mais moderna em termos de equipamentos do Espírito Santo, para você, para você utilizar isso, para você interagir com a gente. E é isso que nós utilizamos aí toda a nossa rede social, para a gente estar utilizando isso. Você não vai entrar lá e falar mal de mim, porque os diretores já não gostam muito de mim. Você entrar lá e começar a me criticar, eu passo para me tirar do ar. Seguindo com o nosso programa, Pracinha Abandonada em Cachoeira. Quem faz essa matéria, quem traz para a gente, é o Fernando Moreira, que traz para a gente essas informações. É mais uma, né? Tem um monte, mas essa é mais uma. Fernando, é da Pracinha mesmo isso aqui? Carro estacionado, é isso mesmo? Essa aqui que eu estou vendo aqui, é essa aí? Então deixa cair a matéria aí para o Fernando falar para a gente. O estacionamento permitido para carga e descarga, em frente a um dos locais que deveria ser destinado ao lazer, em determinados momentos, impede a visualização do crime que vem sendo praticado, contra o patrimônio público. Na Praça Gilgular, no bairro Independência, se falta manutenção por falta do poder público, sobram desrespeitos em relação a alguns de seus usuários. A utilização torna-se inviável, mesmo para quem não passa pela praça constantemente. Passo às vezes. Já frequentou aqui essa praça? Não. Por quê? Ah, olha o estado dela, nem tem como, né? E não tem mesmo. Além do lixo por todo lado, o que a inexistência de lixeiras não chega a justificar, existem ainda as folhas das próprias árvores, aguardando serem recolhidas. O que se vê é a falta de desrespeito, tirando proveito do abandono. Uma das muitas interrogações está bem explícita. Aqui nessa pichação, quem foi que fez? Mas reparem que nem a placa, que indica a revitalização feita há uma década, escapou. Para piorar a situação, reparem este muro. Rachaduras estão expostas, junto com pedaços de estruturas que não mais protegem. A iluminação até funciona, pelo menos de dia, pois deste outro poste, as instalações denunciam problemas, que não param por aqui. Pois, acreditem, a menos de 150 metros do mesmo bairro, encontramos a Praça Benjamin Silva, com a quadra poliesportiva precisando urgente de reformas, não só no piso, mas no alambrado. Intervenções também necessárias no playground, que permanece vazio. Isso porque brincar por aqui é perigoso. E não há ninguém que confia deixar seu filho à mercê de tantos riscos. Em meio a flagrantes da falta de ação do poder público, e, por que não dizer, de atitudes destruidoras praticadas por parte da sociedade, todos acabam saindo perdendo. Obrigado, Fernando Moreira. Vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá? Vou falar daqui a pouco. Primeiro, eu vou me dar uma matéria aqui de Marataísa. Entulho na rua. Dar uma matéria de Entulho na rua de Marataísa. Marataísa se preparando para o verão. Ô, Tininho! Olha, meu amigo, o verão está chegando, hein? Você acha que quem vai ir no verão, na sua praia, com essa sujeira danada aí? Roda, roda a matéria. Fernando também essa matéria, né? Põe na tela. Moradores reclamam da situação crítica da rua Antenor Barbosa, que fica no bairro Acapulco, conhecido como Morro da Torre, em Marataíses. Segundo os moradores, a referida rua, além de não ter redes de esgoto e pavimentação, vive com muita sujeira acumulada. Obrigado, obrigado. Viu a situação de Marataísa? A voz aveludada, bonita, da Roberta Michals. Qualquer dia ela vai apresentar aqui. Ela é da outra TV. Me dá agora a imagem da Pracir de Cachoeiro. Me dá a imagem da Pracir de Cachoeiro, Samuel. Põe aqui. Porque é o seguinte, aí tem dois casos aí. Primeiro, é o seguinte, o poder público municipal tem que cuidar. O poder público municipal precisa tomar conta, precisa colocar... Eu gostava daquela época, eu sou de uma época em que eu ia na pracinha e tinha lá o guarda. Eu lembro que tinha um guarda na Praça de Anônio Monteiro que corria atrás de mim, que eu chamava ele de guarda belo, que ele detestava a gente sair do liceu. O guarda belo ali, ele brigava com a gente, mas tinha lá. Olha essa pracinha aqui. Isso aqui, meus amigos da Grande Vitória. Essa pracinha fica no centro de Cachoeiro. Aí tem dois casos. Primeiro, o poder público municipal oferecer, botar lá gente para tomar conta, vigiar, botar um guarda. Essa é uma. Segundo é o seguinte, se acha que esse povo merece pracinha limpa, cidadão desse que vai lá que picha a placa, que faz o diabo a quatro lá, cidadão desse que é pracinha limpa, pelo amor de Deus, cidadão que vai lá na pracinha e joga o lixo, eu quero falar uma hora aqui no programa sobre essa questão do lixo, principalmente de Cachoeiro, mas é um problema nacional. Nós estamos chegando na época de chuva. Essa aí já é de Marataísa. Pode deixar aí, pode deixar também. Vem aí, a chuva chegando agora. Nós estamos chegando no mês de novembro. Vem chuva forte. Esse lixo aí leva para dentro do ralo, do esgoto, entope bueiro. A água volta, vai para dentro da casa das pessoas, mas não adianta que as pessoas não continuem fazendo a mesma besteira. As pessoas continuam... Olha só que nojeira. Cidadão joga o lixo no meio da rua, que eu li parece ser saco de entulho, né? Essa imagem aí parece ser saco de entulho, essa imagem que você vê. Mas o carro do lixo da minha cidade, de Cachoeiro, a cada dois dias ele passa. Segunda, quarta, sábado, terça, quinta e... Terça, quinta e sábado, ou segunda, quarta e sexta. Passa todos os dias. Cidadão é cívico, deixa o lixo dele de casa. Guardadinho na sacola. Pode ser uma sacola de supermercado, não precisa nem comprar sacola de lixo. No dia que o caminhão vai passar, vai lá e põe. O nego não faz isso, não. Cachoeiro tem demais. Cidadão pega o lixo, vai lá na porta, a cara do outro e joga. Forma vários lixões. Agora aqui você presenciou numa pracinha, é uma vergonha. Eu fico envergonhado. Eu fico com vergonha disso. Porque esse programa é para o Estado inteiro. O pessoal lá de Vitória, Vila Velha, eu olhei. Nossa! Cachoeiro, o povo faz isso? Não é todo mundo, não. Mas tem uma turma que faz isso aí, infelizmente. Joga lixo até na pracinha. Nosso programa acabou hoje, mas volta amanhã, se Deus quiser, às 6 da tarde. Quero agradecer demais toda a minha equipe. Eu disse adeus por mais um programa. Amanhã a gente se encontra às 6 da tarde, se Deus quiser. Palavra de honra de volta. Boa noite. Boa noite. Boa noite.